Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se você gosta da série e quer que ela continue, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal porque é muito importante mesmo, beleza galera? Eu vou voltar com as plaquinhas, podem ficar tranquilos, só vai passar essa fase aí, dessa nova invasão que eu tô tendo aí na vila, né? E aí a gente vai voltar com as plaquinhas, beleza? Então meu, deixa o seu nome aqui embaixo, já pra mim é anotando pra pôr nas plaquinhas, porque quando eu for colocar, eu vou colocar várias plaquinhas de uma vez, beleza galerinha? E bom, mais uma coisa que eu quero saber de vocês, porque meu, eu amo ler comentários, sério, eu gosto muito, eu posso, sei lá, tipo, geralmente, sei lá, duas horas do meu dia lendo o comentário de vocês, respondendo, dando coraçãozinho, vocês sabem disso, que eu sempre dou coração, eu sempre respondo, vocês sabem disso, vocês sabem que eu faço isso, né? Então meu, comenta aqui embaixo qual é o seu personagem preferido aqui da série, beleza? E o porquê, meu, porque, velho, sei lá, pode ter alguns personagens que a gente não tá utilizando tanto que a gente pode voltar a utilizar, tá ligado? Então meu, comenta aqui embaixo qual é o seu personagem favorito aqui da série e o porquê, beleza galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido, eu amo vocês, fui! Eu já tô aqui faz bastante tempo, quanto tempo deve ter se passado lá fora? Porque eu já tô treinando aqui faz muito tempo, muito tempo mesmo, mas eu tô me sentindo mais forte, eu tô me sentindo muito, muito, muito mais forte! Ai, ai, eu tenho que treinar mais, mais, e mais, e mais, e mais, e mais, eu não posso dar bobeira agora, eu preciso treinar mais, eu preciso me concentrar, eu preciso... Vovô? Saruto! Oi! Tudo bom? Tudo, e com você? Não, nada bem! O que aconteceu? Eu escutei um tremor! Um tremor? Eu tô com uma péssima sensação! Vindo de onde? Sei lá, eu não consigo sentir de onde tá vindo, tipo, parece que tá vindo de várias direções diferentes! Tá, vamos verificar isso, vai! Vem, vem aqui fora, vem aqui fora comigo! Tá, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vem, vem aqui comigo! Peraí! Ai, tá! Vamos lá, aonde? Sente! Tá, eu não senti o tremor porque eu tava lá dentro, mas calma! Usa o olho universal! Calma! Deve ter alguma coisa aqui perto, vovô! Eu tô sentindo, sei lá, um negócio esquisito aqui perto! Ai, meu Deus, isso aqui, eu não sei o que que é isso! Será que... Não pode ser! O mundo inteiro tá protegido pelo meu chakra, não pode ser isso que eu tô pensando que é! Não pode, não pode! Deve ser alguma coisa de dentro que tava no mundo já, vovô, porque não é possível! Nada ia conseguir entrar agora no mundo! Ah, então! Será que já tinha alguma coisa aqui dentro? Bom, eu não sei, eu também tô sentindo uma sensação... O quê? Vovô, vem aqui! O quê? Onde é que você tá? Não entendo! Cuidado! Cuidado, vem pra cá! Ai! O que que é aquilo? Eu não sei que tipo de criatura são essas! O que que é aquela coisa? Meu Deus, que coisa feia! Será que... Eu não tô entendendo! Tá, será que eles estão transmitindo essa coisa ruim? Será que eles que fizeram esse tremor? Eu não sei! Eu vou tentar conversar com eles, calma! Tá, tenta! Oi! Quem são vocês? Vovô, cuidado! Cuidado! Droga! Vovô, cuidado! Ok, eles são muito fortes! Vovô, eles comem chacra! Cuidado! Eu sei, eu tô sentindo! Meu Deus! O que que é isso? Que tipo de criaturas são essas? O que que é isso? Como eles estão aqui? Eles não podiam ter entrado! Como vocês entraram? Vocês não podiam conseguir entrar aqui! Que tipo de criaturas são essas? Caraca, isso é o pequeno exército, será? Eles são, sei lá, de outro planeta, parece! Olha isso! Eles são muito fortes! Cuidado, vovô! Não fica no meio deles! Eles são tipo... Cada soldado desse é tipo nível de, sei lá! Meu, isso... Será que isso pode ser algum exército daquele cara? Talvez! Ou outro mundo, sei lá! Algum mundo de outra... Sei lá! Mas como que eles entraram aqui? Eles não iam conseguir entrar aqui! É, então... Eles são fortes! Eles são fortes! Eles são fortes! Como vocês entraram aqui? Como vocês entraram aqui? Como eles têm tanta força? Não luta de... Mano, mano, para eles! Eu vou... Usa juntos de longe! Usa juntos de longe! Eu tô ficando fraco! Não, vamos... Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Sai! Eu me pego do meu... Eles... Eles comem chakras realmente... Rinei Sharingan Dourado! Boa, vovô! Eu vou usar também! Não tá! Não adianta! Eles sugam o chakra do Rinei Sharingan... Como assim? Tenta usar o seu Rinei Sharingan Dourado! Eu não estou conseguindo por quê? Parece que... Eles conseguem sugar a energia do Rinei Sharingan Dourado! Vovô! A gente vai ter que usar o nosso Rinei Sharingan Dourado daqui a pouco junto! Meu Deus! Eles são muito fortes! Muito fortes mesmo! Tá! Ok! Calma! Calma! Saruto! Vem aqui comigo! Vem aqui comigo! Aonde? Vem aqui comigo! Aqui em cima! Oi! Vamos ter que usar os juntos ao mesmo tempo! Entendeu? O Rinei Sharingan Dourado? É! Tá! Eu vou me preparar já! Eles não vão conseguir ganhar da gente, vovô! Eles não vão! Eu não sei que tipo de criatura são essas! Eu não sei se isso é juntos de invocação! O que são esses tipos de coisa! Mas eu sei que eles não vão ganhar da gente! Embaixo já tem também! Como que eles estão vindo atrás da gente? Tá preparado? Boa! Vai! Três! Três! Dois! Um! E... Aaaaaaah! Não para, vovô! Não para! Aaaaaaah! Vai! Se vocês querem chacra, tomem chacra! O que? Vocês querem... Não é possível! Eu vou sobrevivendo isso! Isso não adiantou! Não é possível! Não é possível que vocês sejam tão fortes! Não é possível que vocês sejam tão fortes! Vocês não podem ser tão fortes! A ponto de não aguentar o renexariga dourado! Isso é incrivelmente estranho! Meu Deus! Tem mais ainda! Olhe em volta! Saruto! Calma, vovô! Usa o renexariga dourado! Não para de usar! Não para de usar! Saruto! Está chegando cada vez mais! Está chegando mais? Sim! Olha aqui, Saruto! Meu Deus! Tem os seres estranhos também! Tem um negócio verde aqui! É o sangue deles! Meu Deus! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu não sei! Vovô! Cada vez tem mais! Isso é uma invasão! O que está acontecendo? Vovô! Vamos voltar para a vila! Vamos voltar para a vila! Volta para a vila! A gente já derrotou o que estava aqui na frente da vila! O que foi isso? Eu não sei! Eu não sei! Mas faz o seguinte! Fica aqui dentro! Aonde você vai? Não! Eu não vou em nenhum lugar! Mas eu tenho que fazer uma coisa! Fazer o quê? Isso é o bem para todo mundo! Então, o que você vai fazer? Boa, vovô! Boa, vovô! Assim eles não conseguem entrar na vila! Isso foi bom! Mas como? Como eles estavam aqui? Eu não sei! Alguma coisa deixou entrar isso! Parece! Vovô! Vovô! Vocês estão me escutando? É a voz dele! Você é a criatura que está tendo a atacar a terra? Vocês estão no meu alvo! E minhas pequenas criaturinhas! Estão agindo aí na terra, não estão? Como que elas entraram na terra? Eu estou protegendo a terra inteira! Como você fez isso? Como você fez isso? Quando aquele cara, todo branco, veio me visitar... Eu coloquei algumas coisinhas nele! E parece que quando ele foi destruído... Liberou tudo! De quem ele está falando? Será que ele está falando do Momoshiki? Eu acho que sim! Tá! Ele não consegue entrar! Só as criaturas dele, vovô! A gente tem que tomar cuidado com isso! Eles são fortes, mas a gente consegue derrotar eles! Você sabe, né? Por que que eu fiz ele mudou do nada? Você viu? A energia dele aumentou! Pera, eu vou dar uma olhada aqui, rapidão! Fica aí, fica aí! Aonde? Fica aí! Meu Deus, tem uma invasão! Fica aí, fica aí, fica aí! Mas, vovô, o que você está fazendo aí fora sozinho? Não, calma! Já voltei aí pra cá! Relaxa! A gente não pode deixar eles entrarem na vila! Ainda bem que a gente fez a quarentena! Deixou todo mundo fora da vila! Agora... Pera! O que? Eles estão fora da vila! Não! 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 Vamo logo! Vamo logo, vamo logo, vamo logo! Meu Deus do céu! A gente tem que salvar eles! Aonde eles estão? Vem comigo, me segue! Tá, 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 vamo logo, vamo logo, vamo logo! Meu Deus, meu Deus, não, 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 não! Não, não.